Música Está proibida a venda casada de cartão de crédito e seguro. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça que julgaram o recurso envolvendo uma loja de departamentos. Condicionar a compra de um item ou serviço a aquisição de outro produto é uma das principais características da venda casada. Apesar de comum, a prática é condenada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não traz a expressão literal venda casada. Ele traz, lá no artigo 39, que elenca as práticas consideradas abusivas, um rol exemplificativo das práticas consideradas abusivas, você condicionar a venda de um determinado produto ou serviço à aquisição de um outro produto ou serviço. Isso é a venda casada propriamente dita. É você só vender um determinado produto ou serviço se o consumidor adquirir um outro produto ou serviço. E essa prática, tanto pelo Código quanto pela mansa jurisprudência dos tribunais superiores, é reprovada, é considerada abusiva. Os ministros da terceira turma aqui do STJ analisaram dois recursos envolvendo a rede C&A e o Banco IB. Os dois casos citavam a aquisição do seguro Proteção Total Família no mesmo contrato de adesão do cartão de crédito da loja, o que configura a venda casada. No primeiro recurso, a empresa reclamava da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a adoção de contrato de adesão específico para cada produto e serviço disponibilizado aos clientes. Ao analisar o caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator da ação, decidiu manter a decisão do Tribunal Estadual. O segundo recurso especial era do Ministério Público, autor de ação civil pública contra as empresas. O Tribunal de Justiça Gaúcho não reconheceu a existência do dano moral coletivo. Como a revisão da decisão necessita de reexame dos fatos, o que não pode ser feito pelo Tribunal Superior, o recurso foi negado. O relator destacou ainda que o afastamento de dano coletivo não inviabiliza demandas individuais e que os consumidores que se sentirem lesados podem entrar com a ação contra a empresa. No começo do Código de Defesa do Consumidor, lá na década de 90, essa questão ainda estava engatinhando, ainda não era tão maduro. Mas hoje, com 20, 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, a questão já está bem mais madura na cabeça do consumidor e ele já está conseguindo exercer seu direito e saber a quem recorrer. Infelizmente, não tanto quanto deveria ou gostaríamos de ver, mas estamos caminhando nesse sentido.